Eu sempre tive essa dúvida, como é que faz para ser criativo o tempo todo, mesmo quando eu estou chateado, com problemas, teoricamente não tem nada bom na minha vida, como é que eu vou chegar lá no estúdio e fazer um puta solo, ou vou chegar em uma gravação, ou vou chegar no show e fazer um solo bonito, como é que eu faço isso, isso foi sempre a grande dúvida minha, aí fiquei inculcado, fiquei pesquisando muito mais, fiz a minha tese de faculdade em cima disso daqui, pesquisei muito na área de psicologia também, para ver se tinha embasamento mais teórico ou psicológico nisso, mas no final das contas acabou resultando que a ação dos dedos, ela é diretamente ligada a esse lado criativo da gente, então se eu deixar os dedos se movimentarem sozinhos, eu consigo ativar de certa forma o meu lado criativo, poxa, interessante, é uma coisa extremamente simples, partindo dos dedos, o movimento dos dedos a uma certa velocidade perde o controle mental, entendeu, então essa perda de controle mental ela pode acontecer em qualquer velocidade, se eu diminuir, vou voltar diminuindo a velocidade, e eu continuar com a perda do controle dos dedos, eu continuo naquela situação de instinto, entendeu, então essa situação de ligação do instinto com o dedo permanecendo constante, ele deixa no estado de criatividade constante, deixar os dedos fazerem o que eles querem, mas isso serve para todas as artes, para você ter uma ideia, esse meu método aí, ele, ele, esse meu mestre em jovem de óleo, ele pegou esse método das artes colásticas, em algumas escolas americanas, até europeias, e quando dão, dão aula de pintura, né, eles fazem uma aula criativa, né, então eles botam papéis no chão, nas paredes, grudam esses papéis em tudo quanto é lugar da sala, né, e jogam lá, dão umas tintas para os caras, né, e pedem para eles pintarem em qualquer direção, fazer qualquer risco, qualquer rabicho, qualquer jogar tinta na parede, tanto faz, entendeu, esse é uma parte da aula, esse aqui é um momento que eles estudam a criatividade, entendeu, então baseado, baseada nessa metodologia da soltura, entendeu, dos movimentos, né, essa coisa toda, que se criou essa técnica que eu estou passando para vocês aqui, eu chamei de dedos livres, o meu mestre jovem de óleo, chamou de improvisação gestual, ele chamava isso de improvisação gestual, que também era um nome interessante, porque é gesticulando no instrumento que você chega lá, entendeu, gesticulando no instrumento, já está um pouco mais complicado de controlar, porque você vê que certos movimentos, eles têm que acontecer estintivamente, não sei se dá para perceber, não tem como pensar, por exemplo, aqui, essa emenda aqui, se eu não fizer distinto, não tem como dizer, o dedo vai para lá, o controle começa a ficar por conta do dedo e do ouvido, entendeu, o ouvido vai ditar aonde que vai estar o meu dedo, em que posição ele vai estar tocando, e a pedida que eu vou aumentando vai ficar no pior, vai ficar no pior, Estou em 200, já estou em 265, para mim já está começando a ficar incontrolado, já tem que fazer umas ligações e coisas e tal, por conta da velocidade extrema que já está começando a ficar, 285, Pronto, já perdi o controle, só num ponto que eu perdi o controle, 295, já perdi o controle da coisa, então, ou os dedos acertam ou eu vou errar, entendeu, não tem mais como, entendeu, segurar a parada, então, o que acontece, isso me fez pensar que, cara, existe um limite, além do qual eu já tenho que perder o controle, e a velocidade é a coisa que mais me obriga a fazer isso, entendeu, para você tocar veloz, você tem que perder o controle, então, por que não fazer isso aqui quando se faz lento? Isso forçou a estudar, a criar uma série de exercícios para serem feitos lentos, mas com a mesma cabeça que estivesse fazendo veloz, então, na apostila vocês vão ver, que existem exercícios, que vocês vão fazer lentamente, mais a obrigação de vocês é tocar, deixando os dedos controlarem os movimentos, então, o que vai acontecer? Vai acontecer algo desse tipo assim, o primeiro exercício, você pode fazer totalmente solto, sem ritmo, entendeu, fica até meio misterioso, Parece uma música indiana, mas vê, é sério, a Soyco que tiveram śmWorld, mas vê, é sério, é sério, isso é dumbassям da Soyco que temhada em festa Show, a sua mãe de Conceção, com a sexualidade em graça e com você, e com a mulher quejas c mentioned, e com a senhora que chama бы universal situación, com a fome que está surgindo, porque está com a minha cobra, porque ser rãdiz com a outer escuela, Nessa segunda passada já podem cortar umas mãos mais rápidas, né? Sempre entra no ritmo, e assim, pouco tempo você já entra no ritmo, né? E assim, pouco tempo você já entra no ritmo, né? O importante não é o resultado, entendeu? Não é o resultado. Muitas notas vão falhar, cada vez que você experimenta, é evidente que você está usando intervalos mais altos, tipo, as cordas extremas, entendeu? É óbvio que a palheta tem mais chance de errar, entendeu? No piano é a mesma coisa, quanto mais longe você vai saltar, quanto mais chance de errar as notas vai ter. Não precisa ouvir isso aí, entendeu? Fica fechado na sua sala, entendeu? Ou sozinho, ou se isola para algum canto, entendeu? Ninguém precisa escutar isso aí. É. Porque quanto mais você enlouquece, tem horas assim que... Digamos assim, você está aí, né? E aí você tem que deixar soltar, se você tivesse raptos assim, né, de energia querendo sair, você tem que deixar sair, entendeu? Seja qual for o resultado que saia do musical, entendeu? Mas tem que deixar sair. Se travar, pô, aí não atingir o objetivo que tem que atingir esse momento. É, e aí depois aquela sequência que a gente falou. Baixo, quer dizer, primeiro a bateria, depois o baixo, depois a harmonia toda e depois a música. Obrigado. Obrigado.